Significado da Árvore da Vida A Árvore da Vida é um símbolo sagrado da criação, fecundidade e mortalidade. Ela representa a ligação entre céu, terra e submundo. Suas folhas crescem em direção ao céu, enquanto o seu tronco relaciona-se com a terra. Suas raízes, por fim, encontram-se no submundo. Esse símbolo está presente na maior parte das culturas. A Árvore da Vida dos Assírios é a mais conhecida entre todas as árvores sagradas e está associada a Ishtar, deusa da fertilidade e da destruição, a divindade mais importante da Mesopotâmia. É da Árvore desse povo da Mesopotâmia que surge a Árvore da Vida Cabalística, a Árvore dos Babilônios, dos Egípcios e da civilização islâmica. É dela que evolui também a Árvore do Paraíso que consta na Bíblia, também conhecida como a Árvore do Gênesis. Árvore Sefirótica A Árvore da Vida Sefirótica é símbolo judeu do pensamento cabalístico. Nela constam dez esferas ligadas entre si. Elas representam os atributos criados por Deus, os quais fazem parte do caminho que deve ser seguido para a busca da evolução espiritual. O símbolo pode ser encontrado na posição invertida, ou seja, com as raízes viradas para o céu. Essa inversão é vista como uma forma de acessar outros mundos. A Árvore da Vida na Cabala também pode ser representada pela palma, ou ramo, que é um símbolo judaico.